Eu não digo que não Ela é bela e fera Mas não pondera E me deixa doidinho Quando eu penso que sim Ela tá de ombro E eu me escombro Sozinho Se com ela há muito mais luar Por que viver Dias sombrios Eu não posso me distanciar E me perder Dos seus carinhos Você é demais Muito mais pra mim Não é um bolero É amor sincero Que a tudo resiste Não a ter do lado Me deixa abalado E nada é mais triste A vida é à toa Não fica de boa Quem não tem um querer Eu tenho de tudo Mas me falta tudo Se eu não tenho você Eu não digo que não Ela é bela e fera Mas não pondera E me deixa doidinho Quando eu penso que sim Ela tá de ombro E eu me escombro E eu me escombro Sozinho Mais Muito mais pra mim Não é um bolero É amor sincero Que a tudo resiste Não a ter do lado Me deixa abalado E nada é mais triste A vida é à toa Não fica de boa Quem não tem um querer Eu tenho de tudo Mas me falta tudo Se eu não tenho você Uh, uh, uh Uh, 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 uh A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau.